automaticamente comecei a me alimentar melhor, introduzir mais a salada, mas tudo, acho que veio muito a questão do respeito ao meu corpo, sabe? E respeito ao meu corpo sem me limitar a nada, sabe? Eu acho que quando entra a questão da obrigação que a dieta te traz, a restrição não funciona comigo, sabe? Então, foi uma vida inteira no efeito sanfona ali e sem, sabe, com refluxo, várias coisas que, né, estavam completamente ligadas à alimentação. E aí, quando eu desencanei disso e comecei a respeitar o meu corpo e saber que eu posso comer tudo o que eu quero, mas tudo com equilíbrio, sabe? As coisas começaram a acontecer. Eu perdi 11 quilos. 11 quilos. Digamos, uns 10 meses pra cá sem perceber. A verdade é essa. Comecei a perceber quando eu comecei a sentir as roupas ficarem, né, tipo, meio largas, assim, e obviamente mudou tudo, né? Mudou a consciência da alimentação, daí já entram outras coisas, já tipo, já observa, assim, a economia que você tá fazendo, né? Porque, tipo, antes eu comprava muita besteira, assim, sabe? E agora não, agora já é mais legumes, verduras, frutas, isso economicamente falando é muito mais viável, ao contrário do que muitos pensam, né? que... que...